Música Uh, ah Me diz mais que devo andar e vir Mas se pera eu quero na borguia Quanto tempo perso dentro a luz Se pôr metipô não cambia mais Se a minha mori Me diz mais que devo andar Mas é alta Se a minha morna É o espeque de um telefone Litigando você liberou Com os coros e o estômago Um gomitolo nell'angolo Lí da sola Dentro em vivido Mas perce Lui não tem E sonho Estranho amores Fanno crescere E sorridere Lá de lacrime Quante pagine Lí descrivere Sog ili vidi Da de jibire Sonu amorete Espeço e inquéstará Se confundo Dentro de cristamina Se interrogar Sem sa decidirei Seu namoréte Paternoi E quante noite Pensei Tendirei Elegendo com o leribere Que nos queniu E o lindicamia Del laberinto De la nostalgie Grande amore Se finisco no Maipirte Ressano Neu core Sanha amorete Vanoi vengono Nei tersirite E lascondono Sanha amore Se apartengono Mas se lasse anono Comino Sanha amore Fradili Regionei Liberi Sanha amore Vengono Nei guai Ma in realtà Saimono Sanha amore Fradili Fradili Liberi Liberi Uuuu 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 O que é isso?